Oi, pessoal! Bora aqui pra mais um vídeo no canal da Schuster, pra quem não me conhece, sou o Bruno aqui da Schuster Papelaria. E hoje é dia de fazer pen test. Vou fazer pen test com vocês de opções de marca-texto. Na verdade, são cores da Estabilo, que são neutras. Eu vi que tá bastante alto, porque tá sim por cores neutras, então eu fiz um pen test bem especial. Nesse pen test tem apenas as cores Nature Colors, que são as novidades da Estabilo? Não. Então, coloquei uma cor a mais, que eu considero que é uma cor neutra também. E se você realmente é fã de Estabilo, fã de carteirinha mesmo, vai descobrir qual que é essa cor. Se você descobrir ao longo do vídeo, conta aqui pra mim nos comentários. Dentre as cores da Estabilo, as que eu considero que são neutras, são essas oito aqui. Então agora, vamos de pen test. E claro que eu vou colocar essa referência junto do pen test, caso queiram comprar uma dessas unidades, vocês já vão saber qual que é a coloração delas. E assim ficou o nosso pen test. Super lindão, com oito opções de marca-texto da Estabilo, que eu considero que são cores neutras. E se você achou o intruso aqui, a cor que foge da linha Nature Colors, conta aqui pra mim nos comentários. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu like e conta aqui pra mim nos comentários. Qual que é o próximo vídeo que você gostaria de ver aqui no canal? Lembrando que todas essas opções de canetas da Estabilo e muitas outras mais, estão disponíveis nas nossas lojas físicas e também na nossa loja online. Lembrando que tem cupom de desconto pra você, nosso seguidor, no nosso site. Utilizando o cupom YouTube, vocês ganham um descontinho especial. Então, beijão pessoal e até a próxima. Beijão pessoal e até a próxima.